E hoje é dia de bate-papo sobre eleições aqui no Jornal do Dia. Eu confesso que eu já estou até com saudade dessa turma, porque a gente está terminando esse momento do nosso bate-papo, que também teve sabatina. Estou aqui com o nosso professor e comentarista, Walter Fonseca. Estamos tentando... Bruno Barreto está lá no Rio de Janeiro, a gente está tentando conexão com ele. E ainda os nossos jornalistas convidados, Daniela Freire e Gustavo Negreiros. Eu vou confessar para essa turma que esse bate-papo, hein, professor? Já está dando... Já está com gosto e quero mais, não é? De 10. É, eu acho que a gente vai precisar pensar num programa pós... Eu estou me sentindo igual as paquitas no dia que foram desempregadas. Eu não vi que pela chuja. Meu Deus do céu! Você agora foi buscar uma ministra? Eu assisti o documentário. Foi buscar as paquitas. Foi buscar as paquitas. Agora, sem paquitas, vamos aqui ao que nos interessa. A gente teve, né, uma campanha eleitoral, uma campanha eleitoral feita pelo rádio e televisão e que está terminando hoje. Eu quero começar perguntando ao professor Walter Fonseca. Professor, o senhor acredita que as pessoas, elas puderam tirar as suas dúvidas ali, escolheram o seu candidato. Essa é a propaganda, tanto de Paulinho Freire como de Natália. Foram propagandas assertivas? Foram propagandas que ajudaram? O programa eleitoral ajudou? Ou foi apenas mais uma troca de farpas? Muito boa tarde, Micala. Boa tarde, companheiros de bancada. Uma boa tarde especial para a França. O que é o Dionalva? Secretaria da Administração. Um grande abraço, minha amiga. Parabéns. Olha, Micala, eu até me surpreendo. Até me surpreendi com o que eu vi de resultado com isso. Acho que sim. Acho que não. Tenho convicção que sim. Principalmente as inserções. O programa eleitoral, para mim, tem a sua importância, teve a sua penetração, mas as inserções principalmente. Por que isso? Porque a inserção, você vai no carro, está com o rádio ligado, você está na televisão, aqui está ligado num programa, você não vai desligar só quando a hora da inserção. Então, ela lhe chega. O programa eleitoral não. Você pode dizer, vou assistir ou não. É uma escolha sua. Mas a inserção, ela te pega no meio de qualquer atividade. E você ou vê ou escuta. Se for rádio, televisão, ou o que seja. E isso sobre maneira sim. E eu digo isso porque, durante todo o primeiro turno, e eu estava muito apreensivo, porque eu fazia certas previsões, não jogo búzios, mas fazia certas previsões eleitorais, eu tive que acompanhar as pesquisas. E eu vi os pontos de inflexão que se apresentavam muito para mim, muito proeminentemente, exatamente no momento, quer dizer, no momento do apoio do prefeito Álvaro, no momento do início da primeira semana do programa eleitoral das inserções e quando, tecnicamente, a Câmara foi para a rua com os vereadores. Então, realmente teve sim importância, no meu entender, para chegar à mensagem dos candidatos. Gustavo, botando um pouquinho de molho aqui, porque o professor é sempre muito educado, muito fino, cortês nas palavras, você, assim, às vezes nem tanto, é para colocar um pouquinho de molho. Essa semana a gente teve... Você é mais espontâneo? É. O senhor também, professor. O Paquita desempregado. O Paquita desempregado foi uma... O documentário é fantástico. Esse não, esse, esse daí vai ficar para sempre. Esse, é, é, né, Dani? Faz da sua geração. Você poderia ter sido o Paquita. É, a sua geração. É, linda, Lora. É, padrão. É, padrão, você é Paquita. É, linda, hein, Lora. Cheguei aí, é um show. Não, não é desse computador. É, gente, aqui a gente ainda está falando sobre eleições, tá? É só um contexto. Olha aí, gente. Começa com o Marlene, né? É só um contexto. Agora, ô, ô, Gustavo Negreiros, você, o que você acha? Essa semana a gente teve dois, os dois candidatos vieram aqui, foram sabatinados, cada um respondeu de uma forma e a gente está na última semana. O que mais marcou essa última semana? Tem alguma notícia, algo que de verdade você acha que pode fazer a diferença nesse finalzinho de campanha, nessa reta final? Boa tarde, Micaela, boa tarde a todos os telespectadores da Ponta Negra. Olha, Micaela, é o seguinte, eu acho que muita gente diz assim, essa polarização é muito ruim. É não, pessoal, essa polarização é ótima. Não tem nenhum Estado democrático que não tenha nos Estados Unidos, Israel, todo canto tem polarização, Inglaterra tem polarização. Então, primeiro, o show da democracia, que eu acho muito interessante, porque o candidato que não tinha posição, ele ficou no meio do caminho. O candidato que não tinha ideologia, ele ficou no meio do caminho. Você fala sobre Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo. Que ninguém sabia se era direito ou esquerda. Ou ele vai pra lá e vai pra cá. Nem ele sabia o que ele era. E aí, por exemplo, a gente vem pra Sabatina, aqui da TV Ponta Negra, que eu acho que foi um momento muito bom, pras pessoas avaliarem bem as propostas de um de outro. E a gente tem nessa reta final uma coisa muito, que marca muito, eu acho que, vou falar do PT principalmente, que é a posição ideológica da candidata. Porque ela tá pagando um preço nessa reta final e tá pagando nessa semana. Por quê? Porque foi ela que apresentou projetos, pelo que ela votou, por quem ela se acompanha. Então, assim, tudo isso, na hora do voto, vai influenciar o eleitor. Mas a gente tem um candidato que é mais extremista e tem outro candidato que é centro-direito. Então, eu acho que forma, eu acho importante essa formação ideológica, eu acho importante você saber o que você quer. Se você é contra ou é a favor das drogas. Se você é contra ou é a favor dos pequenos furtos, os furtos por necessidade. Qual a sua posição na sociedade. Isso é importante pra você olhar pro seu filho. E você dizer assim, ó, é essa sociedade que eu quero pra ele. É isso que eu desejo pro meu garoto, pra minha garota, pro meu irmão, pra o meu sobrinho. Então, é importante, eu acho que essa campanha de Natal, como a campanha de 2022, que também foi assim, como a campanha de Fortaleza, como a campanha de São Paulo, eu acho que isso ganha democracia. A polarização é ótima pra sociedade, porque ela não vai ficar ali no meio. Ela vai escolher um lado e um caminho a seguir. E aí você, Dani, Gustavo rodou, mas não respondeu diretamente o que foi. Se teve algum fato, ele voltou lá pro primeiro turno, pra Carlos Eduardo, mas você, você acha que tem algum fato que pode ser assim, definitivo? Coisa que aconteceu agora, nessa última semana. teve sabatina, final de programa eleitoral e tudo, mas teve alguma coisa que você identifica e isso daqui pode ser o que precisava pro final da eleição? Boa tarde, Micarla, bancada, boa tarde a todo mundo que tá acompanhando o Jornal do Dia e o nosso bate-papo, né, que vai deixar saudades. Com certeza. Mas a gente vai voltar, eu acho, eu tô achando. Mas, Micarla, eu acho que a gente teve, sim, fatos novos justamente nessa última semana. Eu acho, eu vou citar os fatos, mas só pra voltar à questão do debate, eu quero parabenizar, né, a TV Ponta Negra, não pelo debate, na verdade, pela sabatina, né, porque isso faz parte da democracia. Quero concordar com o professor Walter a respeito das inserções, concordo plenamente. Eu acho que elas realmente fazem mais efeito até do que o próprio programa eleitoral. e o que eu considero, Micarla, que aconteceu nesses últimos dias são positivos, na verdade, para a campanha da deputada Natália Bonavides. Eu vou explicar por quê. Só pra responder, Gustavo, que eu não consigo não responder também, dizer o seguinte, ninguém é a favor de aborto, nem de drogas, nem de furto, ninguém. E acho que a campanha da deputada Natália Bonavides deixou isso muito claro, inclusive com decisões da justiça, aí eu chego à questão que eu acho desses acontecimentos das últimas semanas foram muito positivos para a deputada Natália Bonavides, inclusive com repercussão nacional. No sentido de que ela teve decisões favoráveis agora, de ontem pra hoje, com direito a 29 inserções na campanha, na propaganda de Paulinho Freire, pra desmentir o que é uma mentira, de que ela é a favor, ou defende o furto, como vinha sendo dito na campanha do deputado também, deputado Paulinho Freire. Então, houve um desmentido oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, a respeito disso. Também tivemos aquela liminar do Ministério Público do Trabalho, assegurando e deixando muito claro, né, e dizendo que é verdadeiro o assédio eleitoral que vem sendo cometido pelas diversas secretarias ali que compõem a Prefeitura de Natal. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, precisou dizer novamente o que é lei, o que todo mundo já sabe, que é que é proibido você ameaçar servidores por conta de voto em candidato e tal. E a gente sabe da questão do cunhado do prefeito Alvaro Dias, né, aquilo também foi muito negativo, na minha avaliação, para a campanha de Paulinho Freire e muito favorável para a campanha da deputada Natália Bonavides. E também teve essa questão de uma ameaça que foi feita de morte, né, contra a deputada Natália Bonavides, que está sendo investigada pela Polícia Federal e pela Polícia Civil aqui no Rio Grande do Norte. Então, esses são alguns fatos que eu acho que aconteceram nestes últimos dias e que podem, dependendo da forma, e aí cabe ao marketing também da candidata, não é, trabalhar essa questão, ela vai ter, inclusive, a oportunidade de aparecer com propaganda eleitoral no sábado por decisão da Justiça, porque essas 29 inserções que foram dadas, que foi dada de direito para a Natália através da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, são tantas que não cabem nesse curto período, né, para ser apresentada. Então, no sábado ela vai ter esse direito. Então, o que eu acho interessante é o seguinte, a campanha do deputado Paulinho Freire passou o segundo turno inteiro utilizando uma mentira, que era afirmando, a atriz afirmando que a deputada defendia furto, e essa morosidade da Justiça Eleitoral em vir com a decisão definitiva só faltando aí dois dias para a votação. Isso pode ter prejudicado de forma irremediável a candidatura da deputada Natália Bonavides. Então, a gente tem aí um contraponto, né, tanto a campanha de Paulinho divulgando mentiras de forma repetida, diariamente, repetidamente, e uma decisão final do Tribunal Regional Eleitoral, apenas faltando dois dias para a eleição, acho que prejudica nesse sentido. Mas eu acho que pelas decisões e pelo comportamento do Ministério Público do Trabalho, e, enfim, todas essas questões também, questão de pesquisa, que aponta empate técnico. A própria consulta, que vinha apresentando uma disparidade maior entre um candidato e outro percentual de votação, apresentou uma queda aí, uma diferença, uma diminuição aí entre os números de Paulinho Freire e de Natália Bonavides, um percentual de 8%. Então, eu acho que foi uma boa semana para a campanha da deputada Natália Bonavides. Olha, agora é o seguinte, o nosso tempo já está esgotadíssimo, já me avisaram. O professor Valde já está lá, caramba. Mas eu sou meio rebelde, eu sou meio rebelde, não vou... Minha diretora está dizendo, acabou o tempo, mas eu preciso saber de vocês. Professor, o senhor disse que não é, não tem nenhuma bola de cristal, né, como é que chamava aquela vidente? Mãe de Ná, não é mãe, pai de Ná. Mãe de Jurema. É, não é. Eu queria saber do senhor o seguinte, vamos colocar agora? Aposta. Você já me chamou de experiente, mas deixa eu chamar de senhor, não me chamo de você mesmo. Ele está, o senhor, o senhor, não, o senhor parece a candidata Natália, né? A senhora Micarla, o senhor Gustavo, a senhora Micarla, obrigada. Obrigada, minha idade pesou, né, pesou. Mas eu queria, a minha diretora está dizendo, olha, Micarla, 30 segundos para cada um dizer. Eu agora quero saber, vamos lá, Ponta Negra Bete, eu sei que Bete não está muito... Mas vamos lá, Ponta Negra Bete. Data, Ponta Negra. Data, eu quero saber o seguinte. Não, mas não é Instituto de Pesquisa, agora é para a aposta. Micarla, data. Eu quero, é, Micarla, data, eu quero saber o seguinte. Segundo turno, domingo. Segundo turno, quem, aqui, aqui, saiu o resultado. Agora, não, ninguém vai entrar, nem adianta querer sair porque a porta do estúdio está fechada. Eu estou quase fugindo aqui. Eu quero saber. Ou você está comigo também. Eu quero saber quem vai ser, quem vai ser o próximo prefeito ou prefeita de Natal, Walter Fonseca. O tudo que eu vi durante a campanha, porque eu estou vendo nessa reta final, não tenho dúvida nenhuma. A partir de 1º de janeiro de 2025, será o prefeito Paulinho Freire. E digo mais, a diferença de votos não deverá ser muito distante de dois dígitos e percentuais. Eu acredito que algo aí entre 40 mil votos, 30 e pouco mil votos, 60 mil votos, eu sei que é um intervalo alto. Mas é onde vai se encontrar o resultado final na minha interpretação, no estudo que faço sempre que acompanho. Pode furar? Claro que sim, ninguém tem a perfeição, a matemática exata, quando você tem os dados, compensa. Mas quando você tem uma série de variáveis que você não tem controle, fica impossível de você realmente. Então, na sua opinião, Paulinho Freire, Dani, nem adianta querer fugir. Não, eu não vou fugir. É porque é como... Por tudo, pelos números, pelos dados. Eu acho que a gente só vai saber no D, eu não tenho. Porque eu acho, na minha avaliação, aí eu vou discordar do professor Walter no sentido da diferença. Aí eu tenho como fazer essa aposta, digamos assim. Eu aposto que a diferença vai ser mínima entre um candidato e um outro. Vai ser a mínima para você. De como resultado de Lula e Bolsonaro em 2022. Sim, 2%. Eu analiso dessa forma pelo apanhado de pesquisa. Mas eu concordo com o professor Walter, porque tudo é momento. Às vezes, no dia da eleição, no dia, acontecem coisas. A gente viu no dia anterior à eleição de 2022, Carlos Zambelli correndo atrás de uma pessoa na rua com arma. Aquilo, eu tenho certeza que influenciou. E o Roberto Jefferson também é a mesma coisa federal. Então, a gente não tem como prever. Então, na minha avaliação, hoje, a gente tem um empate técnico. E que vai ser definido no dia. No dia. No dia. Você, Gustavo. Só falar uma correçãozinha que a consulta, não tenho procuração nenhuma, mas eu realmente uso muito a consulta nos trabalhos que faço. A consulta não diminuiu muito, não. Ela deu 12 agora, hein? 12. Deu 12. Eu vi no blog de Heitor Gregório, ele publicando que a diferença tinha diminuído 8%. Me perdoe, meu amigo. Agora é para a gente só, porque a gente vai para o YouTube. E amanhã teremos outro. Mas eu quero ouvir... Quem quer falar na televisão? Eu quero falar na televisão. 30 segundos, Gustavo Negri. Mas eu acho um fato relevante. Foi a candidata ontem dançando ao lado de um cara que faz apologia diariamente a bater em mulher, a drogas. E ontem, Natália e Isolde, elas dançaram bastante. Com show. Foi um show misto. Com quem? Com um cara. Quem é o cara? Eu não sei. É um suplente vereador. Ela cantou. Ele é cantor. Ele faz todos os dias apologia a droga, a violência e a bater em mulher. Foi um que tatuou a cara de Carlos Eduardo? Foi esse aí que tatuou. E elas dançaram bastante. A cara de Carlos Eduardo na perna. Bom, mas eu tenho muita convicção e tranquilidade. É de 60 a 80 mil votos. É mais de 10 pontos. Então você acha que 10 pontos para quem? Para Paulinho. Olha, agora é só... Eu vou ter que... Eu digo, não, eu tenho que dizer, porque é o seguinte. Paulinho foi subestimado no primeiro turno. E domingo nós vamos ter uma surpresa muito grande. Porque Lula incendiou a militância. Uma militância que já existia. Que já existia dentro da bolha dele. Então o que você acredita na vitória de Paulinho? Pum, mais de 60 mil votos. Agora, gente, eu vou ter que dar uma pausa. A gente vai continuar, porque eu quero saber mais sobre isso. Só que tem que entrar agora. O SBT está batendo na porta. A gente está atrasado. Te espero. Olha, o QR Code já está aqui na sua tela. Te espero. Porque ainda tem que saber muito mais coisa. Te espero lá. E domingo, aqui no programa especial. Te espero no YouTube da TV Ponta Negra. Até lá. Para o desespero do nosso controle mexe da empresa. Agora os dois aqui estão falando. Não é sobre Paquita dessa vez. É sobre um rapaz meio Paquita, assim, meio dançarino. Eles estão falando aqui. É o que? É o que que Dani está... Olha, os dois. Eu acho que não pode mostrar aqui o negócio. Mas até por causa do horário, né? Até por causa do horário, como disse a candidata... Como disse a candidata Natália Bonavides aqui. Ela disse, eu pelo horário não vou dizer essa palavra. Mas ela disse. Mas ela falou. Ela disse. Ela falou. Ela falou eu que não sou a candidata. Ela disse. Cara, me permite fazer um complemento. Gente, cadê Bruno? Bruno Barreto. Está tomando um chope no Rio. Você tem que ir. Um chope para distrair. Um chope para distrair. Ele está num restaurante. Ele está se coçando. Ele está assistindo. Ele está num restaurante no Rio. Ele está se coçando. Bruno, um abraço. Aproveita o Rio. Apareça. Ele está do chope. Ele saiu e está entrando de novo. Gente, ele está onde? Bem bacana daquele terraço que ele está. É uma pessoa fina, Bruno Barreto. Por favor, essa colocação que Gustavo fez. Só um detalhe. Ele vai ficar bravo porque ele não entrou na televisão. Está vendo? Porque Márcia, a nossa diretora, disse que o áudio não estava com a qualidade. É. Para entrar na TV. Eu digo, as normas são burladas a todo instante, lado a lado. A gente vê se eu vi há pouco tempo, Dani, falando na questão da campanha, segundo o turno todo, de Paulinho foi levado em cima. Não é nem verdade, talvez uma interpretação puxada, que isso acontece. Como eu vi, por exemplo, na campanha de 2014, acabaram em três dias com Marina Silva, com aquele prato caindo da mesa e acabaram com a mulher. Inclusive, não somente com a candidata, mas com a pessoa dela que ela teve que fazer tratamento depois. Foi mesmo. Foi. Foi. E eles destruíram Marina Silva em três dias. Desorçado completamente. Mas veja bem, o que é que eu quero dizer? Ontem, assim, eu vi, assim, não, mas juristas estão falando que não foi chomício. Espera aí. Jurista? Um palco com um cantor. Famoso. Facionalizado na cidade. Ele não é famoso no Brasil, mas na cidade é. Na cidade é. Com roupa de artista, colorida e roupa de artista. Dançando, inclusive, com passinhos e fazendo toda uma... Como é que chama? Coreografia. Uma coreografia. Tá certo? Dança e tal, etc, etc, etc. Você gostou da coreografia, Valter? Foi meio TikTok, assim? Não é muito do meu gosto, não, mas eu acho que é interessante. De qualquer maneira, entenda. Você dançaria aquele negócio lá que ele dançou? Depende do momento, quem sabe, momento de euforia. Mas veja bem, o que eu quero dizer, se aquilo não é chomício, Gustavo, é hospício, então. É uma loucura, entenda. É proibido por lei, não se pode usar artista para fazer, juntar gente para nem alegrar. E a candidata estava dançando, a coreografia era exatamente o cantor que foi candidato. Ele disse, não, mas ele é um político. No momento passado, ele foi político, até o dia 6, ele foi candidato. Do dia 6, ele não é mais candidato. Mas tinha banda, tinha música? Tinha banda, música, coreografia, a deputada Isolda, a candidata Natália, dançando, passinho com ele. Deixa eu só dizer aqui, professor Walter, olha aqui, mete bala, te amo, amo a porra nenhuma, tu só quer estoqueir meu dinheiro, está doida para engravidar. O que é isso? Porque isso só fode, 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 fode. A música dele não é. Não, mas a gente está no YouTube, sabe? Eu estou na onda, encantado, vamos lá para casa, tira a roupa e fica de 4. P, A, U, a noite toda, não, é ele que canta, é o artista, é o artista, é o artista, não, não pode se chocar não. A gente não pode se chocar, não, a gente não pode se chocar, não, é uma poesia, a gente não pode se chocar, não, é uma poesia, não pode se chocar, não, porque isso é realidade, vamos lá. Ela quis conhecer meu capó, tu vai continuar com a poesia aqui? Puxando o cabelo dela, puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra. Não, é isso, porque a deputada Isolda... Mas ele cantou essa música lá em cima? Não, são as músicas que deixaram ele para o bolo. A deputada Isolda fez uma lei, apresentou um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade da Assembleia Legislativa, proibindo esse tipo de agressão. Nas músicas? Nas músicas contra as mulheres no estado do Rio Grande do Norte. Sim. Meus amigos, essa Isolda aqui, essa aqui é a minha câmera, olha aqui, se essa Isolda aqui que está dançando, está entendendo? Olha aqui como ela está dançando. Cadê? Pronto, olha aí, ó, pá, 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 está entendendo? Então, assim, não, é ela, eu estou na coreografia. Porque é o seguinte, é muito bonito esse discurso, é muito bacana, Micaela, ficar nesse blá, blá, blá. Ah, mas, pô, olha quem eles escolheram para fechar a campanha. Não fui eu que escolhi, não, eu não estava lá, não, não estava em cantinho, eu estava na minha casa. Quem é o recado que passa para a sociedade, Micaela? Você não pode plantar alface e esperar que nasça picanha, não, nem ao contrário, criar um boi e achar que dali vai sair um alface. Não, a gente é o que a gente planta, a gente é, a realidade se reflete de acordo com nossas ideias. E é disso que a gente tem que debater. Quando eu falei de ideologia, é que tipo de sociedade nós queremos. Então, esse, ontem, teve o que Walter está dizendo aqui, é que se configuraria como um crime eleitoral, um showmício. Não, não, eu não falo isso, eu falo mais da opção social, da mensagem que se quer passar. Eu não vou entrar nessa de que, mas eu vou dizer assim, de tipo de escolha. Se você, por exemplo, faz, apresenta um projeto de lei que está lá, se eu não, qual autora tem número apresentado para permitir furto por necessidade, que está lá, não, mas está lá, tem que tirar, tem que tirar de lá, está lá, está no site. Eu quero saber, Dani, é, 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 é por isso que a direita peca. Quando ela diz, não, não quero saber, é a lei, não é a lei, não é a questão, digamos, se eu quero ver, é a mensagem social. Se a direita for disputar com a esquerda a mensagem social, entenda, perde, 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 feio. Então, a democracia é lei e lei tem que se aplicar a quem quer que seja. Nem a direita, nem a esquerda, nem o centro, seja o que, pô, pode burlar a lei. Fake news é crime? Então, tem que ser apurado e tem que ser condenado. Show me ser proibido, se alguém fez, tal, pronto, mas ficou, mas a mensagem, que se passou ontem, foi, não, eu concordo, é a mensagem. Como é que você, como é que você vê essa mensagem, como o Gustavo disse, de estar ali num palco com alguém que tem, né, esse tipo, que faz esse tipo de música? Carla, primeiro, eu não, eu não tava nem sabendo, eu não sei quem é esse artista, né, questãozinha que é artista, eu não conheço, não, eu não vi essa movimentação acontecendo. Eu vi agora que a gente tava rindo, que o Gustavo tava me mostrando, é, algumas imagens, né, o que eu vi foram elas dançando no chão, é, com ele ali, não vi... No palanque, ali é palanque. Show, não, eu vi no chão, que tá aqui, eu vi no chão. Não, porque tem uma dança que... Eu acho que eles estavam num carro, fazendo um carreata, foi isso que eu entendi. Agora, eu acho o seguinte, com relação à mensagem, né, minha gente, o que é que é mais importante? É, porque o artista tem esse tipo de letra, canta esse tipo de música, a gente vê vários também que cantam músicas com apologia ao machismo, por exemplo, à violência contra a mulher, por exemplo, no sertanejo, que apoia muito a direita, a extrema direita. Só um detalhe também que foi falado aqui, que Paulinho é um candidato de centro. Paulinho, o político Paulinho é um político de centro, mas Paulinho está rodeado de extrema direita, rodeado de pessoas que têm um pensamento extremista. E aí, a comparação que eu faço é o seguinte, o que é que é mais importante? É fazer essa, tentar fazer essa colocação de colocar as deputadas como um discurso contraditório, porque tem um artista com a letra tal? Ou é mais importante que falta linha de ônibus em Natal para os moradores? Que falta pagamento do piso salarial para os professores desde 2020? Que falta, que está faltando creche para as mães deixarem os seus filhos, precisa de sorteio? O que é que é mais importante no dia a dia da população natalense? Eu acho que é isso que tem que ser pesado e colocado pelo eleitor. Essa é a questão, é a sua vivência no dia a dia. O que é que falta para você? Sua casa está enchendo de lama, igual a vereadora Nina Souza afirmou em entrevista, criticando a gestão de Álvaro Dias. Você não consegue se deslocar do seu trabalho porque falta linha de ônibus? Quer dizer, a própria esposa do candidato Paulinho Freire teceu críticas contundentes à gestão. Então, isso foi agora, esse ano, no início do ano, em janeiro de 2024, críticas pesadíssimas, dizendo que a gestão está entregue às moscas, né? Então, eu acho que o que o eleitor tem que pensar é como está a vida dele hoje como cidadão natalense. Se ele quer continuar com a vida que ele tem hoje como cidadão natalense, se ele acha que a prefeitura atual, que apoia o candidato Paulinho Freire, terá condições de mudar tudo isso, se ele diz que dará continuidade à gestão Paulinho Freire. Então, eu acho que o que importa, na realidade, para a vida do cidadão natalense, não tem nada a ver com a letra da música do artista ou, enfim, né? Só para ele comprovar, em cima do palanque, olha lá, tem lá o retorno, né? Aqui, que ele está mostrando. Certo, em cima do palanque. Em cima do palanque. Agora, eu quero saber, agora eu quero saber, eu quero saber... Não, eles estão no chão. Brincadeira aí atrás, ó. Vou lhe mostrar aqui. Bruno Barreto. Vamos ter cuidado, sabe por quê? Rapidinho, vamos ter cuidado para não estar aqui acusando de crime eleitoral, que a gente não sabe ainda. Mas não se acusou de delito eleitoral porque o... O governador Roberto José, que está acediando gente, um procurador, lá da Procuradoria Geral do Estado, Renan Maia, fez um ofício para ele, dizendo que tem um danúncio que você está acediando gente aqui. Olha, ele já levantou a mão direto do Rio. Nada a ver. Respeitem por quê. Bruno Barreto está, nesse momento, na cidade maravilhosa. Ele, como vota em Mossoró, ele não está, né? Ele está liberado do segundo turno, já está aí tirando os dias de férias. Bruno Barreto, o áudio está ruim, mas a gente quer te ouvir. A gente quer te ouvir, a gente quer saber quem vai levar o segundo turno em Natal, Bruno. Ah, ele não está escutando, será? Oi, boa tarde. Oi, Bruno. Boa tarde, estou falando aqui. Oi, Vicarla, boa tarde para todo mundo que está assistindo o Jornal do Rio, que está acompanhando o debate. Estou morrendo de saudade de vocês, estou aqui no Rio de Janeiro. Eu estou vendo você morrendo de saudade da gente aí. Eu estou vendo você morrendo de saudade aí. Estou vendo. Falando direto aqui na Praia de Botafogo, com pão de açúcar no condo. Já pensou? Já pensou? Já pensou. Vamos para falar de frita, viu? Fazendo muita inveja para a gente. Eu vi que você estava comendo batata frita. A gente está aqui engolindo, como é que fala igual o povo, engolindo tocha e tomando sol aqui no estúdio da TV Ponta Negra. E aí, Bruno, qual é a sua percepção? Quem vai levar essa aqui em Natal? Olha, Micala, eu percebo um cenário muito equilibrado. O próprio dono da consulta, o Paulo de Itácio, que é o dono do instituto que tem a pesquisa que dá a maior diferença, é equilibrado, mesmo o instituto dele dando a maior diferença. Eu acredito numa disputa muito equilibrada. Eu percebo três cenários assim. Paulinho ganhando com até 10 pontos, e tem pesquisa mostrando isso. Ou ele ganhando apertado, ou o Micala ganhando apertado. Eu acho que essa percepção que eu tenho, da semana passada... Micala não é candidata. Continua essa percepção. Micala não, Natália, perdão, eu vi trocando os nomes. Apesar de me botarem muito nessa campanha, eu não sou candidata, Bruno. Mas eu acho que vai ser ou a Natália ganha apertada, ou o Paulinho ganha apertado, ou vai ser o Paulinho com uma faixa de até 10 pontos. São três cenários que as pesquisas têm apontado. Eu não consigo elaborar um cenário fora do que as pesquisas ofertam. Porque aí seria manifestação de desejo. Bruno Barreto, continue aí aproveitando essa vista linda, maravilhosa. O Rio continua lindo. O Rio continua lindo. O amor está no ar, né? O amor continua lindo. Hoje não foi volta que trouxe uma paisagem estanteada aqui no fundo. É? Eu sabia que teria uma revanche. Eu sabia que teria uma revanche, Bruno Barreto. Aí eu vou usar as palavras, eu vou usar o verso do Rio. O ex-lindas do Marquinhos. Venceu! Eu vou lhe mandar aquilo que... Se protestava contra a Vale. Eu vou lhe mandar aquilo que Gilberto Gil mandou para o Velho Guerreiro. Aquele abraço. Aquele abraço, Bruno. Até a próxima semana. Olha, Bruno Barreto, direto do Rio, né? Vai assistir o jogo do Vasco, né? Vai assistir o jogo do Vasco? Vai. Vai passar aí, né? Ele é doido. É mesmo. Ah, tá. Ele, coitado, não consegue ter bons gols. Cadê ele? Ele não pode nem responder, rapaz. Ele não pode nem responder. Sofrer do crônico. Não pode nem responder. Ele lá assiste. Ele lá assiste. Ele é óbvio. Ele não pode responder. Ele gostava. Olha, gente, eu quero aqui agradecer. Agradecer ao professor Walter, né? Que junto com o Bruno estão aqui todas as quartas-feiras dando as suas opiniões. Agradecer aos jornalistas convidados, Dani Freire, Gustavo Negreiros. Cada um do seu jeito, né? Cada um da sua forma. E que com certeza esses dois meses de bate-papo aqui sobre eleições e também as nossas sabatinas, né? A sabatina com os candidatos. Eu não tenho a menor dúvida que esse time ajudou muito ao telespectador, à telespectadora, ao eleitor, à eleitora, a tomarem as suas posições. Muito obrigada. Eu quero sempre puxar a braga para a nossa sardinha. Sim. Mas eu ouso dizer que as sabatinas, não somente as nossas aqui, mas as sabatinas, para mim, elas foram muito mais eficazes, foram muito mais contributivas... Concordo. ...para o processo eleitoral do que os debates. Nos debates a gente só via acusação, intimidação, vai para cima do outro. A sabatina, não, porque aí o candidato se foca na pergunta e realmente consegue transmitir alguma coisa das suas propostas e seus funcionamentos. Esse time que a gente formou, com pessoas inteligentes, com posições totalmente antagônicas, por vezes, perguntas feitas de forma diferenciada, mas sempre com muito respeito e isenção, eu acho que foi a grande marca. Agradecer essa oportunidade, eu acho que foi um momento muito de ponta vivido, nesse momento, depois que deixei de ser professor universitário, passei a ser jornalista. Hoje eu sou jornalista, às vezes bota assim, fulano, jornalista, quando me bota, bota comentarista. Eu sou jornalista de carteirinha, significado de tudo, dólar de sindicato e tal. Então, eu quero dizer que agradecer essa oportunidade, a você, a TV Ponta Negra, aos companheiros que com isso também fizeram com que o meu posicionamento até fosse mais fortalecido pela competência, pela credibilidade, pelo espaço que eles construíram. E dizer que estou indo para domingo, para as urnas, como estive aqui durante toda a campanha, um homem branco, hétero e velho. E olha, eu espero, o professor Walter vai estar comigo, espero eu, né, também aqui na apuração. A partir das quatro da tarde, a gente já começa ali o Esquenta, na 95 mais FM. Obrigada, professor. Obrigada, Dani. Você sempre muito querida, esse toque feminino, né, do lado de Gustavo, né? Esse toque feminino aqui. Então, ó, já concorda em alguma coisa, tá vendo? Põe as paquitas, né? Põe as paquitas, né? É difícil discordar desse sorriso aberto. É, não é? Obrigada, professor. Obrigada, Gustavo, também. Vocês foram muito respeitosos, sim, comigo. Me, Carla, agradeço demais o espaço. Foi fantástico participar de todo esse processo com vocês aqui, né, trazendo minhas opiniões. E aprendendo também com os rapazes aqui, com o Bruno também. E agradeço também toda a equipe, super gentil aqui da TV Ponta Negra comigo. Muito obrigada. E, quem sabe, uma próxima, a gente já falece por aqui. Olha, a gente estava ali conversando. Quem sabe a gente ia fazer um programa sobre política. Pois é. Programa semanal, né? Na TV Ponta Negra, por causa de, né, Bruno? Se for só no YouTube, ele já fica brapo. Então, da gente fazer esse programa multimídia, muito obrigada. Dani Freire. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E, Gustavo Negras, muito obrigada a você também. Sempre tão impetuoso, né? Hoje, você dançou aqui, gente. Ele está animado, né? Você está tão assim, né, animado. Dançou aqui. Muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouco, não é? Não, vai ser melhor do seu sócio. Deixa o seu sócio. Um grande abraço. Eu que agradeço, Picala, pela oportunidade. Aqui na Ponta Negra, todo mundo é muito bacana comigo. Feliz de estar aqui. Foi bom demais. Dividir a bancada com vocês, sempre bom. É isso aí. Domingo, domingo é a hora do povo. Ir para as urnas, né? Escolher aquele que achar melhor. É muito tranquilo para mim o resultado. Se for um, se for Paulinho, eu voto Paulinho Freire, vou ficar muito feliz. Se for, Natália, vou ficar muito preocupado. E vou exercer minha profissão, que é ver o que acontece nos governos. É isso aí. Até no final ele... É, até no final ele dá uma alfinetada. Não, mas é... É porque seria o tridente do mal, né? Meu Deus do céu. Governo estadual, federal e municipal. Eu só acho, eu vou dar só um recadinho, né? Falando de domingo, Micaela, se você me permitir, que é pedir para que todos exerçam a sua cidadania. Verdade. Que vão às urnas, escolham o que vocês acham melhor para vocês. Essa... O dia de votar, a gente... É o dia que a gente comemora mais a nossa democracia, né? O dia realmente que a gente literalmente vive a democracia. Tem tantos países que dariam tudo, né? Exatamente. Pessoas em outros países que dariam tudo para poder exercer a democracia que a gente exerce. E eu digo, aproveito que tanto o Walter, o que o Dani e também o Gustavo falaram e diziam a você, olha, não existe isso de eu não vou votar porque nada se resolve. Se você não votar, alguém vai votar e vai escolher por você. Primeiro ponto. Segundo, vai ter sempre candidatos que vão... Não, mas nenhum dos dois, não. Tem sempre alguém que você vai olhar e vai dizer, não, esse daqui me representa, esse daqui não me representa. Esse daqui eu deixaria cuidando dos meus filhos, esse daqui eu não deixaria cuidando dos meus filhos. É simples. Você vai, pensa, decide e nada de votar em branco, nada de votar nulo, porque mais uma vez, você só está passando para os outros uma responsabilidade que é sua e depois não adianta ficar reclamando. Ah, é porque nenhum político muda, faça a sua parte e depois, que seja eleito o seu candidato ou não, que seja eleito ou não, você faça valer também a democracia de cobrar, né? E é isso que a gente vai continuar fazendo também aqui na TV Ponta Negra. Olha, outras informações você ainda acompanha hoje no Tá Na Hora RN com análise ou me quer seis e meia da noite ou a qualquer momento no Ponta Negra, news.com.br e também aqui no nosso YouTube da TV Ponta Negra. Você, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até domingo a partir das 10 e 15 da manhã no especial Eleições e às 4 da tarde na 95 mais FM. Deus te abençoe, uma boa tarde para você e até domingo.